O Piauí é bem nordeste. Importa 80% do que come. 60% da população economicamente ativa está desempregada. E 240 mil crianças estão convivendo com a pobreza absoluta e a fome. Aqui em Eliseu Martins, no vale do rio Gurgueia, as coisas estão diferentes a partir do núcleo colonial do Gurgueia. Vai ser importante para mim, porque eu vou aprender a fazer as coisas, aprender a cozinhar e aprender a fazer a cor para minha mãe. E também ajudar meus pais. As famílias estão recebendo com muito prazer, alegria de voltar aos filhos para estudar. Porque todos eles estudam o primeiro grau, mas não podem estudar o segundo, porque não tem condição de sair. Então todos estão satisfeitos. Eu acho que essa escola vai ajudar nós a cozinhar, a desenhar, a aprender muita coisa. Esperamos que seja um colégio que aproveite e que prepare a criança para a vida. O projeto agrícola do Vale do Gurgueia é um esforço que se faz para promover o desenvolvimento socioeconômico da região. Com a implantação da escola agrícola, desejamos realizar um trabalho em profundidade, procurando educar os filhos dos colonos para a vida. Na implantação dessa escola, a participação da FUNAB foi decisiva, porque nos deu os recursos necessários para fazer a escola funcionar. Houve uma participação de outros órgãos dentro do programa traçado por nós, porque se trata de um esforço comum para se promover o desenvolvimento da região e do nosso povo.